Mais de 16 milhões de trabalhadores com direito ao abono salarial do PIS-PASEP já sacaram o benefício no valor de 622 reais, o que representa uma cobertura de quase 80% com destaque para a região nordeste, que pagou o benefício a mais de 3 milhões de trabalhadores, totalizando 2 bilhões e 200 milhões de reais. Mais de 20 milhões de trabalhadores têm direito a receber o benefício. Eles devem estar cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado com carteira assinada ou sido nomeado efetivamente em cargo público durante pelo menos 30 dias no ano base e ter recebido em média até dois salários mínimos de remuneração mensal durante o período trabalhado. Para retirar o dinheiro basta apresentar um documento de identificação e o número de inscrição no PIS ou no PASEP. O prazo vai até 28 de junho do ano que vem.